Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo Ható Castaunei e o Ministério da Saúde Semana. Cidadão Timorão Balu neve etama ilegal, no legal e fronteira, rezauna administrativa especial o Ecusi Ambenu, o de Bajela e a Quarentena Hotel Oepupu contra a regra sucia Organização Mundial Saúde, Hanesandauja Máscara no Distanciamento Social, Tamba Halibur Malu, o de Dança e a Quarentena Laran. Atitude Cidadão Timorão Sira Neve Haturo e a Quarentena Raio Anei, Ministra da Saúde considera imoral, tamba a responsabilidade a controlar. Odete Maria Freitas Belo Haté, o Ministério da Saúde se lançou a quarentena, a prevenção da transmissão do Covid-19 para a comunidade, que se torna um positivo do Covid-19. O Ministério da Saúde lhe apoiou a quarentena, dança, tem muito problema para isso. O Ministério da Saúde acompanha a gente, ele deve estar com a minha atitude, O que eles entendem? Eles entendem sobre os seus corpos. Eles entendem o que eles entendem. Eles entendem sobre o ativo. Ou o segurança. A segurança é um posicionamento. Ou a segurança. É preciso fazer essa atitude. A atitude. É uma atitude, para fazer um ativo. A gente tem uma responsabilidade. essa é a responsabilidade, porque a gente tem essa responsabilidade de muito E aí, o que é o que é? Tamba lei permite. Antes, né, presidente da zona administrativa especial do Ekusian Benu, Arsenio Paixão Banu Hateden, fronteira entre Raiwa e Indonésia, cidadão Timorã continua tamasai ilegal, mas que pessoal de segurança será fós segurança e a fatem refere. Dadaune, Timorã Hamutuk, Nenul Resin Hatma, que ocupa pela quarentena Raiwa, tamba tamas ilegal, húsi entetei a Indonésia. Almeida dos Santos, Lamberto da Silva, Ziamen.